Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo o que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Amém 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 A tua igreja reconhece, Senhor Tu te importas comigo também, também E esse amor tão grande eleva-nos, amarra-nos a Ti Tu és tremendo Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos O Teu amor e me faz louvar-te Cantarei Teu amor pra sempre 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 Com gratidão e alegria cantamos ao nosso Deus Cantarei Teu amor pra sempre Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos E me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos Cantarei Teu amor pra sempre 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 Cantarei Teu amor pra sempre